Fortalecidos com o título carioca conquistado no último sábado, mas também muito conscientes de que a temporada está só começando, nossos guerreiros trabalharam duro para o início de mais uma batalha. Nesta quarta, às 7h15 da noite, no Maracanã, tem o primeiro confronto do tricolor na Copa Sul-Americana. O adversário será o Oriente Petroleiro da Bolívia, que nunca cruzou o caminho tricolor. Quem apareceu no CT Carlos Castilho para reencontrar velhos companheiros e desejar boa sorte aos nossos guerreiros foi o ex-lateral Paulo César, que defendeu o Fluminense entre 1997 e 2002. Primeiro, parabenizar pelo título, porque eu vi o jogo lá da França, eu estive acompanhando o jogo, vi que foi uma grande partida que fizeram. Eu fiquei muito feliz, como Fluminense, não só por jogar no clube, mas também por criar essa identidade agora, depois, pós-carreira. Eu posso dizer que eu sou torcedor do Fluminense no Rio de Janeiro, então, para mim foi muito legal ver o desempenho da equipe dentro do jogo, ver como eles se superaram e conquistaram o Campeonato Carioca. Então, parabenizar por isso e agora desejar sorte para que as próximas competições possam desempenhar o mesmo papel. Agora, confira algumas imagens da preparação da equipe para a estreia na Sul-Americana. Música 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 Ó dois hein Aaaaaah Música Eu quero que eu tenha um Um a um Não, nada de um a um Vamos Música 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 7 e 3 7 e 3 pra nós Vai Ele destrói Música 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 Tô quietinho né cara Que isso Calma! Mas viu, Josmir? A gente chega em, pô! Segundo up, tem VAR! Tem VAR! Tem VAR! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vai cavalo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Beleza! Volta no trote, galera! Volta no trote! Aqui é rápido! Vem! Nossa! Agora! Vira a bola! Vira a bola! Qual foi? Vamos lá! Vira a bola! 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 Pode errar! Vira a bola! Vai montando aí! Vai sofrer! Vai ganhou, cara! Vira a bola! Vamos lá, vamos lá! O Fluminense está no grupo H da Sul-Americana, que tem, além do Oriente Petroleiro, o Júnior Barranquilla da Colômbia e o União Santa Fé da Argentina. Eu estou muito confiante, não só por conta do título, claro que traz mais confiança ainda, mas estamos muito confiantes para conquistar esse título da Sul-Americana. Então já começa no próximo jogo, um jogo muito importante que a gente tem dentro da nossa casa, que é uma competição muito difícil, classifica só apenas um do grupo. Então cada jogo para nós é muito decisivo para a gente conquistar nosso objetivo, vamos classificar em busca desse título da Sul-Americana. A nossa união, a união que a gente demonstrou nas fases finais do Campeonato Carioca, na final principalmente, a força do grupo. Acho que isso nós temos que levar as experiências que nós passamos, tanto de sucesso como de fracasso, para a gente colocar em prática na sequência do nosso campeonato. E tem aquele convite sempre especial para você. Duas horas antes da bola rolar, a partir das 5h15 da tarde, a FluTV abre os trabalhos com o Boteco Tricolor. E o convidado da vez é o sambista, ator e compositor El Pavuna. Então se liga que vai ter muita resenha e samba no nosso pré-jogo. E se você ainda não se inscreveu na FluTV, ative o sininho já, para saber tudo o que rola sobre o nosso Flusão.